Só me dava porrada e partia traçada Eu ficava sozinha, esperando você Eu gritava e chorava, que nem uma maluca Valeu, muito obrigado, mas agora te recusa Valeu, muito obrigado, mas agora te recusa Valeu, muito obrigado Eu só falei pro Mr. Calca e vou repetir Ai, negão Tá perdoando o fogo, tá perdoando o fogo Ai, negão Não tá perdoando o fogo Passa Planta Trás aquela bebida Aquela que pisca Eu quero aqui pisca Pisca, 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 pisca Faz a bebida que pisca Faz a bebida que pisca Faz a bebida que pisca Se não for dar minha roupa Você corta o balote? Isso! Eu vou para a carrafa Que é nada Eu vou para a carrafa Eu vou para a carrafa